Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Se apresentou seis policiais, tá? Num total de 16. Então, começa hoje, oficialmente, a Operação Golfinho. Recebemos um oficial e mais quatro praças da Brigada Militar, mais cinco praças da Brigada Militar, com eles um graduado, um sargento, e vão começar as atividades a partir de hoje. Depois, em torno do dia 27, 28, ainda está para ser definido, vão receber o restante, que seria 10. Então, todo efetivo vai ser 16, vão receber 16 policiais e mais duas viaturas para reforçar o policiamento na cidade de Tapes. Como a gente tem uma carência de efetivo, vai ser um reforço nas atividades de policiamento e atendimento de ocorrência. Ainda estamos planejando uma operação de patrulha, tá? E essa patrulha pode estender até os municípios vizinhos, né? Mas ainda estamos planejando, acredito que vai dar certo. O reforço da Operação Golfinho é só para as cidades balneárias, mas nós vamos estender na situação de patrulhas, na cidade de Sentinela e Ceia Grande do Sul. Então, eles vão atuar uma equipe reforçada, patrulhando essas cidades. Não, a ideia no primeiro momento, já que se apresentou somente seis policiais, é as atividades de patrulhamento e ponto base, né? Nas áreas centrais da cidade. Com a chegada do restante do efetivo, aí nós vamos aumentar a parte de fiscalização de trânsito e abordagens. Na verdade, já vai ter abordagem, mas vamos intensificar ainda mais com a chegada dos 10 servidores aí da Brigada. Obrigado!